Martins Divulgações Tem cerveja aí? Apaguei as mensagens Pra não correr o risco Paguei no dinheiro Pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não desfruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não desfruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Tem cerveja aí? E tá gelada? Alô, DG? Batidão estrada Alô, Guidantas? Mariana do Recife Tem cerveja aí? Chama na bola, vai! Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não desfruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não desfruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não desfruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não desfruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Tem cerveja aí, mamãe É o rei da seresta O pipoco dos varedões Chama na volta, vai! Martins Divulgações Aí, porra Você me esperava, né? Prazer sou seu pícipe Cheio de defeitos Infelizmente eu sou Só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só a meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Oh, máquina É o rei da seressa, menino Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Aí, rola Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente eu sou Só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só a meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Oh, máquina Martins Divulgações Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Olhe bem pra mim E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Sucesso Pra galera dos paredões Tem cerveja E mamãe É o rei da seresta Chão na bota Martins de Vucaçópolis Comido Que eu não tinha coragem De te apagar Da minha vida Se enganou Vai agora Pegue o caderninho E anota essa lista Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Da sua cama Três Vou tentar não beber Senão eu boto tudo Minha arrepender Minha arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tem cerveja aí Pode escrever Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tabuna Minha garra de Santa Luzia Porto Segura E o Nápoles Tejeira de Preitas Minha garra de Conquista Toco o rei da seresta Mamãe Paredão Absolute Soneca Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota Toco o rei da seresta Menino Martins Divulgações Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos que sente o coração Atire, covarde O pipoco dos paredões Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos que sente o coração Pantera Paredão Pantera Paredão Tem cerveja aí mamãe Mais um caminhão Chega tudo Maranhão Com o gado Sábado O pau quebrou Hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do Juazeiro Prechendo boi na praça E carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós engolindo cana E tira o gosto com toice Barra na cidade É bom praia Pagode e balada Mas aquejada É baquejada A galera do interior É diferenciada Mas aquejada É baquejada Barra na cidade É bom praia Pagode e balada Mas aquejada É baquejada A galera do interior É diferenciada Mas aquejada É baquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou, hoje nós botar até gado Tadendo pé de serra embaixo do juazeiro Graçando boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Dois engolindo cana e tiro o gosto com dois sim Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas aquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é baquejada Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas aquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é baquejada Toca o rei da seresta, vai Oi Abração a todos os divulgadores do Brasil Empurra o rei da seresta, senhora Chua da moto ali